Brasil 2, Costa Rica 0. Começando mais um papo de Copa aqui no canal Fato Notícias. Bom, hoje, logo de cara na partida, o que nós vimos foi o Tite bem preocupado em dar uma nova cara para o Brasil. Colocando o Fagner no lugar do Danilo lá pela lateral direita. Setor esse que foi muito falho, diga-se de passagem, lá na primeira partida na estreia contra a Suíça. Por um outro lado, ele segurou muito mais os dois zagueiros, Thiago Silva e Miranda, da intermediária para trás. Principalmente quando o Brasil fazia os seus ataques para segurar um ímpeto quase perigoso ataque costarriquenho. Que, na verdade, não oferecia risco nem para um time da terceira divisão aqui do futebol paulista, dentro da minha opinião. O time do Brasil entrou mais nervoso do que na estreia contra a Suíça. Novamente, aquele meio de campo não conseguiu se acertar ali com o Casimiro, o Paulinho, o William e o Coutinho. A bola não chegava nos pés do Neymar e muito menos ainda até o lado da finalização do Gabriel Jesus. Mesmo porque, é como eu disse no review anterior, meio de campo individualmente do Brasil, com esses quatro nomes, ele é muito bom, mas parece que ele não está entrosado o suficientemente para se jogar uma Copa do Mundo. Porém, o Brasil pressionou a Costa Rica. Tivemos, inclusive, uns dois contra-ataques dos costarriquenhos, que ofereciam um relativo perigo para a defesa brasileira, inclusive com um chute rasteiro que passou beijando a trave do Alisson no lado direito. Mas o Brasil continuou pressionando. A Costa Rica mostrou até mesmo um certo ímpeto em alguns lances, conseguindo colocar, acima de tudo, uma marcação forte na seleção brasileira, insinuando alguns contra-ataques. Mas, como eu disse lá no início, o Tite foi bem precavido e deixou o Miranda e o Thiago Silva mais postados ali atrás, não subindo muito, principalmente nos escanteios, como é uma característica dos dois zagueiros, no sentido de segurar a Costa Rica ali atrás e não correr o risco de ter nenhum tipo de surpresa. O Brasil tocou, tocou e não achou o gol no primeiro tempo. A partir do segundo, começou a preocupação, principalmente, do lado dos torcedores. Será que o jogo vai ser 0x0? E estava dando a entender isso, sem contar outros contra-ataques que começaram a surgir do lado costarriquenho, ameaçando muito a seleção brasileira, porque se a coisa fosse contrária, hoje nós tivéssemos sofrido uma derrota, o molho ia ser muito mais apimentado para o último jogo contra a Sérvia. Mas eis que veio o lampejo, desta vez, do banco, da própria parte do Tite, que, na minha opinião, foi fundamental para essa vitória brasileira. A partir do momento que ele fez suas alterações, tirando o Paulinho, colocando o Firmino, principalmente tirando o Willian e colocando o Douglas Costa, e um pouquinho mais para frente, tirando o Gabriel Jesus e colocando o Fernandinho. Com essas alterações, ele acabou, não só deixando o time do Brasil mais ofensivo, mas fazendo com que o time não prendesse tanto a bola do lado direito, como é uma característica mais do Willian, que é o jogador que ele pega a bola, é muito mais habilidoso, mas, de certa forma, ele prende ali o jogo. E falando do lado direito, como eu comecei a falar do Fagner lá no início da análise, não teve absolutamente nada de novo. Ele segurou o Fagner também, junto ali com os dois zagueiros, o Thiago Silva e o Miranda, onde inibiu o lateral de subir muitas das vezes, e liberando, claro, aquele lado esquerdo, que é muito mais habilidoso, como todos sabem, com o Marcelo. Então, até aí, eu não vi nenhum tipo de evolução no Brasil, quanto a essa ala direita. Parece mais que ele quis colocar o Fagner para dar ritmo de jogo, ou até mesmo para testar até onde ele pode confiar nesse jogador dele até o final da Copa, ou então, pelo menos, enquanto o Brasil prosseguir dentro dela. Bom, o jogo foi aquele pega-pra-ca-pá, ali no meio dos 30 minutos em diante, como eu disse, as alterações do Tite surtiram efeitos, o Brasil demonstrou uma outra cara, começou a construir jogadas muito mais ofensivas e mais claras de gol, até que aconteceu aquele pênalti que, como diria Milton Neves, não foi um pênalti, né? Foi um pênaltizinho, vamos dizer assim. Onde eu acho que foi muito mais a questão da forçada do Neymar do que propriamente dito um pênalti daqueles, né? Na verdade, na minha opinião, a mão mais escapou mesmo naquela questão do choque que é normal dentro da área entre o defensor costarriquenho e o próprio atacante brasileiro. Mas é claro que ia ter aquela choradeira, a Globo ia fazer todo aquele drama e etc e tal. Mas aí, antes da gente comentar a respeito das jogadas dos gols, eu gostaria já de tocar numa tecla que me incomoda muito no Neymar desde os tempos que a gente vê ele jogar no Santos, que é aquela questão do lado disciplinar. Ele já tem 26 para 27 anos, já é um jogador rodado, já passou por grandes centros, já tem uma quantidade razoável de gols dentro da seleção brasileira, conhece a arbitragem europeia e internacional. Então, ele não tem nada o que ficar falando. Ele acabou ganhando um cartão de graça hoje, uma atitude meio mimada de pegar, dar aquele soco na bola. O árbitro já tinha conversado com ele antes que ia amarelar ele. O próprio Tite do banco, como a própria Globo noticiou, já tinha dado uma bronca nele. Então, na minha opinião, Neymar tem que amadurecer muito nessa questão. Ele deixar de ser um jogador que fica choramingando pelos cantos, assim como até aconteceu no final da partida, mas eu vou dizer lá no final, para ser um líder, para ser o mais, digamos assim, o homem mais expressivo dentro de campo. Aquele cara que é o exemplo, não só fora, mas como dentro, e que os atletas mais novos que vão começar a vir para a seleção brasileira, principalmente após essa Copa, vão olhar para ele e vão se espelhar nele. Porém, vamos deixar essa parte de lado e vamos sim à parte dos gols. Que acabaram vindo, é bem verdade, quando todo mundo menos esperava, que era nos descontos. Eu, particularmente, já estava conformado com o 0x0, já fazendo as contas para o jogo contra a Sérvia, que não seriam nada fáceis, dependendo do jogo que a gente vai ter agora, que não se realizou enquanto fiz o review da Sérvia contra a Suíça, até que as duas jogadas vieram justamente pelo lado direito e pelos pés dos caras que o Tite colocou muito bem dentro do jogo. Ou seja, o Firmino, que deu um passe de cabeça muito legal para o Gabriel Jesus, que acabou não pegando, e sobrou nos pés do Coutinho, que não perdoou e fez aquele gol com muita frieza. E depois, o próprio Douglas Costa acabou dominando uma bola muito interessante e teve uma visão de jogo privilegiada para estar dando o passe para que o Neymar só empurrasse para dentro das redes. Bom, ganhamos, mas, na minha opinião, ainda não convencemos. Sem querer tirar o mérito dos jogadores brasileiros, mas a gente não ganhou de nenhuma grande superpotência, por exemplo, como o México fez aquele baita daquele jogo contra a Alemanha e ganhou lá, a gente ganhou da Costa Rica. Espero que com essas alterações, principalmente, o Tite comece a achar um caminho mais claro, mais ideal para esse meio de campo da seleção brasileira. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Papo de Copa, hoje aqui no canal. Obrigado por quem assistiu até aqui, em breve, e vou voltar aqui com muito mais. Afinal de contas, nós estamos no mês da Copa do Mundo, e tem muita coisa para falar a respeito dela. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.